Fala meus queridos, como vocês estão? Eu sou o Heid, sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo. Hoje nós vamos falar de algo interessante aqui, que são algumas formas secretas de você ou derrotar ou facilitar a luta de chefes, uma fraqueza muito específica de alguns chefes que você às vezes não sabia que dava pra utilizar, que dava pra se aproveitar dela, e que muito provavelmente isso poderia até ter te ajudado a primeira vez que você enfrentou alguns desses chefes. Pois é, eu gosto muito de uma coisa que o Dark Souls faz, os jogos Souls fazem, que é formas de você conseguir facilitar a sua luta, e tem muitos chefes com umas fraquezas muito assim que você nem imagina, e aquilo ajuda muito na luta e às vezes a gente passa pela forma mais difícil. Então hoje nós vamos falar disso aqui, de formas secretas de derrotar chefes que você não sabia, tem boss que dá pra você derrotar com um golpe só, pois é. Então, antes de começar o vídeo, esquece de seu like, se inscrever no canal, puxar banquinho e vem comigo. Então, vamos começar com o primeiro, que é um pouco mais óbvio, né, que eu acho que muita gente já ouviu falar, conhece, que é contra os algouros, no caso o Maggit e o Moggy. Você pode usar a pedra ali do algouro que você prende eles no chão, e isso te dá a brecha para dar alguns ataques nele até ele se soltar. Infelizmente só pode ser usado uma vez, mas isso pode ser bem útil e pode virar o jogo pra você em alguma luta. No caso, por exemplo, do Moggy, você pode ir lá nessas cavernas aqui da ala do mausoléu e comprar competias a pedra, onde você pode prender. O Moggy, mesma coisa, e o Moggy, inclusive, tem um ataque que é meio que inesquivável, você não consegue esquivar, que é aquele golpe que tira sangue seu, e você pode usar isso nesse momento pra se aproveitar e ele não usar esse golpe contra você. Então isso facilita muito a luta contra esses dois algouros, principalmente o Moggy, o Maggit é mais tranquilo, mas o Moggy fica bem mais tranquilo por causa desse golpe dele, que eu vejo muita gente ficar bebendo o Estus Flash igual um doido, e não sabe que você dá pra escapar daquele golpe de sangue ali. E pra você pegar o do Moggy, você precisa dar uma explorada aqui na estrada subterrânea, tá? Que vai ter um item que você pode pegar e vai ter esse daí, essa pedra do Moggy também, pra você poder utilizar. É bem interessante e bem divertido. Vocês sabiam que dá pra você parar aquele golpe da Malenia, que ela fica dando vários chuchuchuchu no ar, que basicamente é muito difícil de esquivar, e quando pega aquilo ali, provavelmente você morre, e eu falei isso na luta dela uma vez, que dependendo da quantidade de vezes que ela usar isso aqui, vai garantir a sua vitória ou não, porque é bem complicado, ela atrapalha muito, ela se cura muito, ela tira muito HP, ser o sumo da sua mímica, porém, é possível parar esse golpe dela. Olha, pois é, não é a coisa mais simples do mundo, mas dá pra parar. Você precisa ter potes congelantes. Se você conseguir acertar isso no time correto, quando ela estiver subindo, o problema é você acertar o time, às vezes você tá tipo, se esquiva na hora que ela subiu, achando que ela vai dar um ataque e na verdade ela tá dando esse. Se você se esquivar, por exemplo, você meio que perde o time. Mas se você for tranquilo, souber, quando ela estiver levantando pra dar esse golpe, você pode tacar esse freezing pot, né, esse pot de congelamento, que vai parar. Eu também fiz o teste e funciona algumas vezes no meio do combo, e isso é bom por quê? Porque no meio do combo, às vezes ela tá focando sua mímica, e você não quer que ela se cure muito, você não quer que sua mímica perca toda a vida, então você pode tentar tacar isso aqui também no meio desse combo, que vai parar ela. Então é muito legal isso aqui, tá? Pelo que eu vi, só funciona com esses freezing pots. É pra você pegar o livro de crafting, você precisa ir pro nível superior da mansão, lá em Liúnia, né, e você seguir esse caminho aí. Você vai pegar a ponte, vai pular da pontezinha ali, vai ter os pedaços de madeira, você vai descer, e à esquerda vai ter uma salinha com um bichinho, um corpo ali onde você pode pegar esse crafting, onde você vai usar aí pra craftar esses potezinhos. Então é bem interessante, e pode ser útil, sim, em algumas lutas pra você. Temos também o Gideon of Nii, que é um NPC do jogo, e mais lá na frente, né, você encontra ele como um boss, que ele vai enfrentar você. E olha que curioso, é possível você derrotar ele simplesmente com um golpe. Se você tiver o frenesi inescapável, esse frenesi você pega após derrotar o Mog lá dos esgotos, sabe? Essa região dos esgotos lá, aquele boss opcional. Veja os vídeos lá de boss opcional, quando você não chegou nele. Você explorando ali, depois desse boss, né, tem uma área secreta ali atrás, você pega essa magia aí, que é o frenesi inescapável, e ele é uma magia que funciona apenas em Tarnshed, né? E o Gideon of Nii é um Tarnshed. E se você usar isso daí nele, pois é, se você agarrar ele, às vezes no monólogo dele dá pra você fazer isso, que ele começa falando com você, você já pode chegar e usar isso aí. Vai dar hit e kill nele, e você vai acabar com ele no frenesi, na chama frenética nele. Vale um adendo pra isso aqui, tá? Porque se você fizer errado, não vai derrotar ele com um golpe. Por quê? Essa magia, ela funciona de uma forma um tanto peculiar. Ela funciona com base no dano da sua arma, na mão direita. Então, se você tiver sem nada na mão direita, isso aqui vai dar um de dano. Então, você tem que ter a sua arma upadinha, mais 10 ali. E olha que bizonho. Eu tava com a Rios de Sangue na mão, quando eu usei isso aqui nele. E a perda de sangue, da Rios de Sangue, aplicou nele durante que eu tava usando isso aqui. É muito bizarro. Então, ele usa tudo da arma, até a aplicação de sangue, pra estourar o frenesi. E eu achei isso bem curioso. Então, dá pra derrotar ele com um golpe só, só que você tem que estar com a arminha upada, porque o dano vai ser baseado na sua arma da mão direita. E é muito curioso. Eu não sabia que tava pra fazer isso com ele, coitado. Um golpe só e o cara vai de base já triste, né? O cara que sabe tudo, aí perde pra um olho no olho. É, é isso aí. Maluco, eu queria muito saber disso aqui antes, porque quando eu enfrentei a dupla da pele, esse boss, ele me deu um trauma neandering, porque eu passei mal nisso aqui. Eram dois bosses ali, os Moogwans da Deep Web, e que compartilham o mesmo HP, é uma luta muito chatinha, bem dificinha, e etc. Porém, cara, existe uma forma que deixa essa luta mole, você não precisa nem usar Summon, se você não quiser. Olha o nível. Sim, tudo gira em torno de flechas de dar sono. Você pode usar flechas soníferas, você pode pegar um arco nível 1, um arco que você não precisa nem upar nada. equipa as flechinhas de sono, e você taca neles. Você tem que tomar cuidado com uma coisa, quando você está usando essas flechinhas, no momento que você atacar, e subir uma aura roxa em cima, você já para de atacar, senão não vai funcionar. E o boss vai cair no sono. E olha, eles ficam um bom tempo assim. Então, você pode fazer isso nos dois, se você quiser, você faz um, faz o outro, e você se prepara para usar aquela magia poderosa, ou para descer o sarrafo, em um chefe só. E a melhor coisa que tem aqui, é você lutar um contra um, e deixar o outro. Conforme um vai acordando, você vai dando sono em um, e vai eliminando um por um. Cara, isso aqui deixa a luta 98% mais fácil. Os caras simplesmente dormem. É muito bom, né? Você coloca eles para dormir, basicamente isso. E você pode enfrentar um a um, no mano a mano ali, e aí quando você derrota um, você vai e bate no outro, e eles vão derretendo o HP, porque eles compartilham o mesmo HP. E quando você consegue chegar nessa sincronia desse boss, de derrotar um por um, é porque a luta fica fácil. E você fazendo isso, controlando isso, com o fato de você poder colocar eles para dormir, é maravilhoso. Você pode conseguir o livro de crafting, para fazer essas flechas, ou as setas, que dão sono. É só você olhar as setas que dão sono. Qualquer uma funciona, tá? Umas vão precisar que você atire mais vezes, outras menos, mas é tranquilo. Aí você pega esse livro, que fica ali na entrada, de Raya Lucaria, você descendo aquele caminho, aquele jardinzinho ali, tem um vendedor lá embaixo, onde você pode comprar um livro dele. Eu acho que ele também vende flechas, que dá sono, se eu não me engano. E você pode usar nesse boss, é uma maravilha, é lindo. Nossa, como eu queria saber disso antes. Esse chefe seria um dos chefes mais fáceis, eu acho, do jogo. E, guys, esse aqui é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal. Um grande beijo, grande abraço, um beijo no popô, e tchau.